Alô, 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 alô! Vocês sabem quem sou eu? Marlene, e aí? Graças a Deus, irmão. Sou eu, a mana. Inês Brasil. Cheguei agora. Vocês podem ver lá aquele aviãozão lindo e... Acabei de chegar, gostosa, bela e maravilhosa, pra onde está aqui na cidade de Maringuei, por vocês. E gostaria que vocês todos vão, hoje à noite, na boate Boombox, ok? Vamos lá, bombar legal aqui em Maringuei, por favor. Não percam hoje à noite, Inês Brasil, sabe? Negócio de dançar. Quero ir, tá com mais energia, porque estamos acabando de chegar. Agora a gente chega assim, devagarzinho, mas por favor, vamos dividir tudo de partes e amor. Dançar, rebolar, tudo gostoso, tomar aquela luz que refrescar, e vocês também. Vamos nos encontrar, valeu, irmão? Sempre unido e sempre mais, Inês Brasil.